E vamos para o nosso grande lançamento do dia. É o kit de vestidos da Brandili Mundi. Esse é um kit elaborado, apenas de vestidos e macaquinhos, da Brandili Mundi, que é uma linha mais elaborada da Brandili. Esse kit é composto por 20 peças, somente vestido e macaquinho. Vai na grade do P ao tamanho 14. Então, ele vai com a grade completa, com todas as numerações. Sendo uma média de 40% do P ao tamanho 3 e 60% do 4 ao 14. Então, os tamanhos maiores é mais concentrado nesse kit, tá? Então, a gente está mostrando alguns modelinhos para vocês. Como vocês podem observar, são todos bem elaborados. Contém peças em malha, em tecido. Os modelos são bem sortidos, todos com um detalhe a mais. A gente vai apresentar mais alguns para vocês. Lembrando que ele é composto por 20 peças, na grade do P ao 14 anos, tá, pessoal? Nós recebemos poucos kits disponíveis. Vocês estavam solicitando muito. A gente conseguiu um pouco para vocês. Olha que macacão maravilhoso. Então, você que está gostando, você que precisa de um kit elaborado de vestido. Essa época do ano, a gente vende muito essas peças. Você não pode perder essa grande oportunidade. A gente acabou de receber esse kit e temos poucos kits disponíveis. Então, você que gostou desse kit, você que precisa de kits com conjunto e vestido também, entre em contato com um de nós vendedores e solicite o seu orçamento. Então, vamos lá.